Música Eu estou fazendo aqui a minha rima bacana, pra minha amiga Karina e também pra Rosana. Tem também a Tatiane e a natureza ultimamente está aí dando terremoto e te ensurando. Temos que tratar melhor a nossa mata, mas o homem só mata e desmata. Por isso que está sim a nossa Amazônia, sendo desmatada desde o tempo que o Brasil é colônia. Então vamos tratar o Brasil como princesa e cuidar muito bem da nossa natureza. Porque esse foi o assunto que você pediu e a gente precisa de natureza no Brasil. Para a gente respirar oxigênio, eu mando uma rima muito boa e você fala, nossa, você é um gênio. Boa? Ele é boa. Ele é fera. Eu mando uma rima boa, esse menino manda vera. Pode crer. Já falei que ele é um gênio, mas se eu respiro muito, eu tiro muito oxigênio. Eu tenho que plantar muita árvore por aí. É, olha só, ela até começou a rir. Mas essa foi a rima, só para falar, para mostrar que o Fabio Brasa pode rimar e ele rima com muita destreza. E vocês são bonitas por natureza. Que lindo, hein? Que lindo!